NERD! Sejam todos muitíssimamente bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal do Palavra Nerd. Meu nome é Guilherme e hoje nós estamos no último vídeo de uma série de quatro vídeos onde eu estou tentando aprender a colorir diferentes horários do dia. Então para isso, e diferentes climas também, condições climáticas, hoje a gente vai fazer um tempo nublado, onde a chuva acabou de acabar, eu acho. Ou algo assim, está para chover ou já choveu. Eu acho que já choveu porque está tudo meio molhado demais, né? Então é logo aí após uma chuva. E a minha ideia é usar aquela imagem ali de cima como referência para algumas coisas, porque eu estou aqui para aprender, e para aprender a gente vai precisar de usar muita referência. E lógico, se você estiver fazendo uma arte final de verdade, com certeza você vai precisar de umas referências também. Então referência não é crime, vai com tudo, se inspira, porque de cabeça mesmo o nosso potencial é realmente limitado, né? Mas quanto mais você treina e pratica com referências, mais fácil é de você conseguir expandir aí a sua biblioteca virtual mental de coisas que existem para você conseguir reproduzir depois. Então a minha ideia é dar essa tonalidade cinzada, né? Meio azulada para o cinza, que está em tudo. E uma coisa que é muito importante, né? Que acontece com dias nublados, é que a luz do sol não consegue passar mais de uma forma tão direta e fazer aquelas sombras super duras. Então o que normalmente vai acontecer é que a gente vai ter uma iluminação bem difusa. Que é aquela iluminação onde nada tem uma sombra muito dura, tudo é meio mais ou menos iluminado da mesma forma. E a única coisa que a gente tem é mesmo em cima mais claro, embaixo mais escuro. E algumas sombrinhas projetadas aí, lógico, né? Sombrinhas de contato e coisas do gênero. Uma coisa muito importante que também acontece com esse tipo de iluminação é que aqueles brilhos especulares super brilhantes e fortes também vão estar mais espalhados e difusos, né? E menos, vamos dizer assim, concentrados. Se você vê em todos os outros desenhos, o sol tem alguma influência no olho do personagem. Ele ganha ali um brilho, um brilhinho especular, aquele reflexo da luz do sol que bate no olho do personagem e bate nos nossos olhos. E num tempo nublado como esse, onde o sol tá escondido, você não vai ter aquele super brilho forte no olho marcado. Então as coisas podem parecer meio mortas nesse período do dia e o brilho vai estar assim mais espalhado pelo olho inteiro. E isso eu acho que é um ponto muito importante pra tentar observar na próxima vez que você for criar uma cena com esse tipo de clima ou esse tipo de ambientação por aí. E isso é algo muito importante, né, gente? Se o seu personagem não está sendo atingido diretamente por uma fonte de luz, então é muito difícil que o olho dele fique brilhando, né? Porém, olhos em desenhos e animações que não tenham brilho ficam meio mortos mesmo, né? Fica meio dolinho, meio olhando pro vazio. Então, uma das coisas que muita gente faz é simplesmente pôr o brilho mesmo assim. E normalmente isso é uma solução boa, realmente funciona. Mas como aqui no caso desse desenho eu tô realmente tentando estudar a iluminação e não necessariamente a... a... como fazer ficar bonito, então eu vou aí eliminar o brilho dos olhos em algum momento pra tentar ser um pouquinho mais fiel. Outra coisa que eu tava realmente preocupado era como fazer, né, um corpo molhado nessas condições tão diferentes, né, de iluminação. Porque boa... boa parte da forma que a gente faz um corpo molhado é aproveitando os brilhos especulares, né? Aproveitando aqueles momentos onde vai ter um reflexo bem forte e a gente vai conseguir ali ver exatamente a... que ali tá molhado, que ali tá a superfície úmida. Sem esse brilho forte especular, a gente vai ter que fazer algumas outras coisas, né? Basicamente o que vai acontecer com uma luz mais difusa é que ela ainda vai se concentrar, né, nas partes ali do corpo do personagem que tem mais possibilidade disso acontecer, porém, só que vai ser de uma forma difusa, né, vai ser de uma forma borradinha, vai ser de uma forma mais esfumaçada ao invés daquela forma super... clássica do brilho especular que é bem forte, né? Uma coisa que eu decidi aí fazer também, vocês estão vendo, eu não sei até onde eu vou usar isso, mas eu decidi usar o reflexo bem direto ali das montanhas, simplesmente copiando a cena inteira e cortando ela no meio, né, com a máscara ali. E isso realmente foi uma das maneiras de eu tentar fazer essa superfície da água funcionar um pouquinho melhor. Uma coisa que eu achei muito interessante no desenho da areia daquela outra cena é que pelo ângulo que a água, né, que a luz tá batendo na água, o que acontece é que a areia parece muito mais escura também, por estar molhada, né, a areia fica muito mais escura do que a água. E normalmente a gente pensa numa situação inversa, não é? A água é mais escura do que a areia, tipo, a água é azul e a areia é branca, quase amarela branca, né? Então eu sempre imaginei assim que a areia tende a ser mais clara que a cor da água do mar. Na minha cabeça. Mas realmente nessa situação a gente tem que reavaliar tudo que a gente acha que sabe pra tentar ver o que acontece. Uma coisa muito legal que também tem nessa cena é uma pequena quantidade de névoa, né, de... Assim, de efeitos volumétricos, né, de efeitos atmosféricos. E aí o que vai acontecer é que alguma das coisas que a gente tem ali no background precisam ser puxadas pra trás, né, empurradas pro fundo. E eu acho que eu faço isso mais pra frente, se eu não fizer é algo que eu deveria ter tido feito, né? Esse desenho aí, como vocês podem pensar, ele foi feito em janeiro desse ano, né? Eu fiz faz um bom tempo atrás, eu tava numa época complicada, não consegui trazer o vídeo, mas agora eu consegui trazer tudo isso daí pra vocês, tentando, né, fazer esse estudo aí. Hoje eu não fiz muito mais desses, mas a gente tá de volta, né, com aquela série de estudos. Hoje eu não trouxe ela porque eu estou trazendo esse vídeo aqui e se eu ficar lançando tudo que eu tenho de vídeo de uma vez só, eu estarei em altas confusões, porque aí eu vou me... Aí eu tô lascado. Mas então eu vou tentar manter aí pelo menos um vídeo por dia, né, pelo menos isso. A gente tá aqui com essa promessa, vamos ver se eu consigo cumprir mesmo. Eu acho que tá dando tudo certo por enquanto. E o importante é ter o apoio de vocês, galera. Então se vocês querem dar uma força pro canal pra eu tentar continuar com essa frequência doida, não se esqueça aí de dar aquele like, de compartilhar com a galera, se você achar que tem pertinência. E é isso aí, pessoal, muito obrigado mesmo. Nessa última parte aí, eu tô só realmente refinando algumas coisas e eu acho que eu acabei redelimitando, né, o limite ali da água, porque eu tava tentando ver se eu conseguia fazer uma coisa um pouquinho mais delimitada que nem tinha ali no outro, né. Normalmente a água tava um pouquinho mais pra trás, né, nos outros desenhos, mas nesse daí eu acabei puxando o limite da água um pouquinho pra frente do personagem, fazendo ali até um brilho um pouquinho mais forte, né, do reflexo que o personagem faz na água. Outra coisa também que eu tô fazendo, que é muito legal, é usar a ferramenta laço, né, pra apagar algumas coisas. E isso é muito legal porque tem muita coisa, né, de superfícies, assim como água, eu já fiz panos também, onde é muito mais fácil você desgastar aquele material indo com a laço tool, recortando um pedaço dele fora e apertando o delete, né. Então essa é uma maneira muito legal de você criar aí essas indentações, né, e coisas assim. Esse brilhinho que vocês viram eu fazendo em volta do olho inteiro ali, na voltinha, né, eu não sei se eu vou manter isso ou não, mas isso era uma tentativa de fazer aquele brilho que... eu acho que chama Fresnel, sabe? Fresnel, Fresnel, que é o Fresnel, que é um brilho muito interessante que acontece normalmente em materiais metálicos ou muito brilhosos, assim, que é aquela ideia de que as coisas ficam mais luminosas na borda e menos reflexivas no meio. Então na quina a coisa tem muito reflexo e olhando de frente ela tem menos reflexo. Se for uma superfície curvada, né, que tá indo embora, isso também acontece. E pra fazer aquele efeito molhado, né, que a gente tinha discutido, eu decidi pintar ele inteiro como se ele fosse feito de prata, vamos dizer assim, pra tentar criar aí um efeito de aplicação de camada pra ver se eu conseguia transformar todos esses valores aí em alguma coisa legal, talvez com a camada em Screen ou em Soft Light ou alguma coisa assim, só pra gente ver se eu conseguia dar aquele efeito de brilhosidade pra ele, aquela brilhosidade molhada através de um efeito de camada. Então eu fiz isso, diminui a opacidade e vocês podem ver que tem aí então um brilho especular, só que ele tá bem difuso, bem espalhadinho, porque a nossa fonte de luz também tá bem espalhada e bem esticada, né, as nuvens agem, né, elas fazem a função como se fosse um filtro daquelas luzes, né, de cinema e isso acaba influenciando na difusidade da luz. Eu não sei se a palavra existe. E este é o nosso último desenho dessa série de estudos aqui com essa salamandrinha bonitinha. Se vocês curtiram esses vídeos, galera, por favor, deem um like aí, deixem um likezinho, comentem aí se vocês querem outras minisséries como essa, assim, fazendo um estudo em algumas partes previsíveis, né, pra acabar, a gente saber quando acaba. E eu tô realmente pensando em redesenhar esse bichinho aí, fazer ele de corpo inteiro e quem sabe usar ele como mascote do canal. Se vocês curtem a ideia, comentem aí. E é isso daí, pessoal. Fico aqui com vocês com mais duas sugestões de vídeo e a gente se vê no próximo. Valeu e falou!